Música Quero entregar o meu coração Toma, Senhor, em adoração Quero entregar tudo o que é Teu Todas as bênçãos provém de Deus Entrego a Ti Meus dons e meus bens Pai, Deus seja Senhor De tudo o que tenho e sou Quero entregar o meu coração Toma, Senhor, em adoração Quero entregar tudo o que é Teu Todas as bênçãos provém de Deus Deus, entrego a Ti Meus dons e meus bens Pai, Deus seja Senhor De tudo o que tenho e sou Amém 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 Amém